MÚSICA Eis que estou junto com vocês Todos os dias até o fim dos tempos Eis que estou junto com vocês Todos os dias até o fim dos tempos Até aqui chegamos, ó Senhor Tu nos guiaste sempre com amor Pelo amparo e pela proteção A Ti rendemos gratidão Eis que estou junto com vocês Todos os dias até o fim dos tempos Eis que estou junto com vocês Todos os dias até o fim dos tempos Sob a promessa que conosco está Amém Temos de continuar Os serafins diziam Em alta voz Uns para os outros Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro Isaías, capítulo 6, versículo 3 Depois da fé, não podemos fazer Palavras de Lutero Palavras de Lutero Irá celebrar Nós recebemos o convite a neste domingo Louvar, enaltecer e exaltar a glória do nosso Deus E como os serafins de Isaías 6 Recebemos o chamado A adorar ao nosso Deus Todo-Poderoso Que é Santo, Santo, Santo Sejam bem-vindos e bem-vindas Em nome do Espírito Santo Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Em nome do Espírito Santo Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Para louvar e agradecer Em dizer e adorar Estamos aqui, Senhor A meu dispor Para louvar e agradecer Em dizer e adorar Amor Para calmar As transgressões E tu perdoaste a iniquidade Do meu pecado Em humildade Em humildade e confiança Confessamos Amor 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 Em nome do Espírito Santo Amor Tem misericórdia de mim Senhor, ajuda-me a ter Tem misericórdia de mim Certos da graça maravilhosa que recebemos de Deus Que é Pai, Filho e Espírito Santo Ao confessarmos os nossos pecados, cantemos Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda injustiça Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda injustiça Assim, rendemos glória ao gracioso Deus que ouve nossa oração Derrama sobre nós seu amor e é digno de toda honra Glorificamos a Deus cantando o hino do Salmo 29 Glorificamos a Deus 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 Deus de graça e bondade Deus de graça e bondade Nos colocamos diante de Ti Reconhecendo a Tua grandiosidade E conclamando todos e todas A Te adorar e bendizer o Teu nome Honrem o Senhor Seres celestiais Honrem o Senhor por Sua glória e força Honrem o Senhor pela glória do Seu nome Adorem o Senhor no esplendor de Sua santidade A voz do Senhor ecoa sobre o mar O Deus da glória troveja Sobre o imenso mar O Senhor fala A voz do Senhor é poderosa A voz do Senhor é majestosa O Senhor governa Como o Rei para sempre O Senhor dá força ao Seu povo O Senhor os abençoa com paz Assim como diz o Salmo 29 Cremos que toda a Tua voz é poderosa Por isso desejamos Te ouvir Através também das palavras deste dia Vem com o Teu Santo Espírito E fala aos nossos corações Por Cristo Jesus é que oramos Amém Ale, 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 Ale Ale, Ale, Ale Aleluia! 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 Sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, Em verdade, em verdade ele diz que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemus perguntou, Como pode um homem nascer, sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade ele diz, Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, Mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemus perguntou, Como pode ser isso? Jesus respondeu, Você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade, em verdade, em verdade lhe digo, Que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, Mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falam sobre coisas terrenas, Como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do homem. E assim como Moisés levantou a serpente do deserto, Assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado, Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito Para que todo o que nele crema, pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, Não para que condenasse o mundo, Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Meus irmãos e irmãs, Eu acho muito interessante como no texto bíblico nós podemos experimentar E perceber quão impressionantes são os encontros de Jesus. A vida, ela é feita de encontros. E não há nada melhor do que encontrar irmãos e irmãs Que partilham da fé e que se dispõem em conversar, Aprender uns com os outros e viver a fé de forma plena e contagiante. É interessante perceber, nesse encontro que Jesus tem com Nicodemus, Alguém que deseja aprender e ouvir a verdade. Mesmo que muitas vezes nós conversamos com algumas pessoas E elas só foram para ouvir, para poder responder melhor Do que o que falou anteriormente tinha dito. Nicodemus não foi assim. Nicodemus foi humilde Se nós tivéssemos mais pessoas como Nicodemus Que buscam a verdade Homens e mulheres que são maduras O suficiente para deixar de lado a sua apatia O seu preconceito O medo E buscar a verdade com espírito honesto e humilde Isso seria lindo. O próprio Jesus nos diz Que se nós buscarmos de todo o coração De forma verdadeira Nós o encontraremos Novamente, a ideia do encontro Não há nada melhor Do que nos encontrarmos com irmãos e irmãs Que buscam ouvir a voz de Jesus E dedicar a sua vida ao Senhor E eu quero fazer uma provocação para vocês Nesse dia Só ser batizado É suficiente para nós sermos salvos? Talvez alguém poderia perguntar Por que ser salvo? Por que falar de salvação Se o texto Ele está dizendo E falando Sobre O novo nascimento Não é o batismo que salva Não há dúvidas De que é importante Ser batizado Sermos inseridos Na comunidade E receber Todos os benefícios Que nós recebemos no batismo Isso é algo importante Mas É importante Nós olharmos para o contexto De Jesus e Nicodemos E perceber Que esse Nascer da água Tem a ver Com o batismo Que João Batista pregava O batismo De arrependimento É necessário Arrependimento Não dá para vivermos Baseados apenas na história Dos nossos familiares Dos nossos antepassados Ou simplesmente Na nossa vida cotidiana De igreja Jesus Está propondo Uma nova realidade Para Nicodemos E também Para nós Mas por que Jesus fala Dessa forma Para esse homem Quem era Nicodemos? Nicodemos era um sacerdote Fariseu Muito respeitável Nicodemos era alguém Admirável Um homem com alto controle Bem sucedido Bem sucedido Correto Um homem religioso E mesmo assim De mente aberta E vejam Quem age com cortesia Quem fala De forma branda E respeitosa Nicodemos Nicodemos diz Que ouviu coisas maravilhosas A respeito de Jesus Que ele tem muita sabedoria Concedida por Deus Mas Jesus Não se importa Com bajulação E a forma cordial Com que Nicodemos Fala com ele Fica claro Para Jesus Que nesse respeito Mútuo Entre homens De autoridade Não precisa Melindres Jesus o confronta Direto E diz Você Precisa Nascer de novo Mas o que significa Esse nascer de novo Onde que nós Um dia Já ouvimos Falar Sobre Esse Nascer de novo Certamente Alguém já ouviu Que nascer de novo Significa Alguém que passou Por uma situação Muito grave Por um acidente E conseguiu vencer Alguém que parecia No limiar Da sua vida E nasceu De novo Se salvando Daquela situação Mas também Quando nós falamos De nascer de novo Nós poderíamos dizer Com uma visão espiritual Alguém que muda Radicalmente O seu comportamento E a sua postura Por exemplo Uma pessoa Que era drogada Prostituída Alcoólatra Que radicalmente Para com as suas práticas Volta para a igreja Muda suas atitudes E o seu jeito De viver Essa pessoa Nasceu de novo Muitas vezes Nós dizemos Que essa pessoa Que tinha uma vida Totalmente desregrada Nasceu de novo Porque mudou Radicalmente A sua vida Mas por que então Jesus fala Para esse homem Que ele Deveria nascer de novo Um homem correto Um homem Que vivia Na sua igreja Eu imagino Que Nicodemos Um homem Que passou a vida Inteira Adorando a Deus De acordo Com aquela rigorosa Tradição judaica Deve ter achado No mínimo Estranho Essa forma De Jesus Falar com ele De novo Vamos lembrar Que Nicodemos É um líder civil Membro do sinédrio Um homem próspero Um fariseu devoto Um homem correto Não se poderia encontrar Um homem religioso De maior boa fé Do que Nicodemos Então seria estranho Alguém De tão boa fama E conduta Ter que mudar O seu jeito De ser E de agir Nascer de novo Para viver Então Essa nova Realidade de vida Olhando por essa Perspectiva De alguém perdido Ser renovado É estranho E é aqui Que Jesus Pega Nicodemos E também Nos pega A nós Hoje Jesus está fazendo Com que ele Olhe a sua situação De vida Por uma outra Perspectiva Que ele ainda Não tinha percebido Quantas vezes Você leu Um texto bíblico Ou ouviu Uma pregação E se deu conta Nossa Mas eu não tinha Percebido Isso até agora Não tinha me atentado A esse pequeno detalhe Que faz grande diferença Naquela palavra Não tinha percebido Essa frase E agora O Senhor Abriu Os meus olhos Jesus Quando fala Com Nicodemos Ele traz Essa pergunta No mais Íntimo Do ser dele Nós poderíamos dizer Para Nicodemos Dizer que Jesus está falando Assim para Nicodemos O que você Precisou fazer Para nascer Você teve que dar duro Para conquistar Esse privilégio De nascer Aconteceu isso Devido A Um esforço Moral Capaz De ganhar Ou fazer Por merecer A salvação Você tem que Nascer De novo É isso Que Jesus Está apresentando Para Nicodemos E como acontece Esse novo Nascimento De determinado Ponto de vista Nós poderíamos Dizer Que ele é Inteiramente Obra De Deus O novo Nascimento É um Nascimento Do alto Nascimento Do espírito Mas Também Esse novo Nascimento Tem uma Contraparte Nossa Nós Precisamos Nos arrepender Afogar O velho Ser humano Entrar Na comunhão Com os outros Irmãos E fazer parte Do corpo De Cristo Que é a igreja Nós devemos Crer De todo O coração Em Jesus Nosso Senhor Colocando Toda a nossa Confiança Em Jesus É necessário Olhar para Jesus Crucificado E ressurreto E entregar Totalmente A nossa vida A Ele Mas vamos ver Então Quem é Esse Que precisa Do novo Nascimento Quem de fato Precisa Entregar Novamente A sua vida Para Ele O novo Nascimento Ele Abrange Todas as pessoas Sabendo que a salvação Não diz respeito Apenas a uma restauração moral Nem tampouco Uma restauração física Apenas Se fosse assim Os homens De moral mais elevada Não precisariam Nascer de novo Através da declaração De Jesus Nós vemos Que tanto aqueles Que possuem Quanto os que não possuem Qualidades E méritos Precisam Do novo Nascimento Nicodemos é um exemplo Claro Dessa verdade Jesus demonstrou Que todas as pessoas Precisam do novo Nascimento É imprescindível O novo Nascimento Para se ver E ter acesso Ao reino de Deus Nicodemos Era o melhor Que a sociedade Da época Podia apresentar Mas a resposta De Jesus Deixa implícito Que o reino De Deus Não é conquistado Por questões Pertinentes A esse mundo Jesus está dizendo Que com um novo Nascimento Você faz parte De uma nova família Onde o nascimento Comum Não é suficiente Seria a mesma coisa Que dizer Que é importante Simplesmente Os pais Levarem a igreja A igreja De seus filhos Então Eles já Estão salvos Não Para que alguém Seja salvo É necessário Viver com Cristo Crer em Jesus Como Senhor e Salvador E deixar Que Ele instrua E transforme A sua vida Então Para nós Encerrarmos A nossa conversa O ponto É que o reino De Deus Está aberto A qualquer um E para todos Jesus morreu Para que todos Os que creem Tenham A vida eterna Isso é para mim Isso é para mim Tão lindo Saber que Deus Me ama E o que eu preciso Fazer é crer E esse crer Me impulsiona Não para o isolamento Mas para a vida Em comunidade Essa fala Me empolga Porque esse amor De Jesus Me impulsiona Para dentro Da comunidade Há sinais Visíveis Práticos Daqueles que são Discípulos De Jesus Que nasceram De novo E que vivem Uma nova realidade O que une Todos esses sinais É O amor Então é importante Reconhecer Que nós somos Pecadores E que Jesus Nos ensina A dirimirmos Nosso pecado A partir de uma Questão específica Nascer de novo É saber Que faz Parte De uma nova Família E que precisa Sim Depender Totalmente De Jesus E não Das suas forças Jesus está Abrindo uma Porta para nós Somos libertos Do pecado Renovados Pelo Espírito Santo Para abandonar O pecado E deixar Deus Ser Deus Na nossa vida Assim Que o Senhor Nos ilumine E nos fortaleça Nos dê um coração Humilde E disposto Para viver Essa nova Realidade Em nossas vidas Amém 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 Amém. 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 Deus de bondade e de amor, graças Te rendemos, pois Tua Palavra nos instrui e nos motiva a viver uma nova vida em Cristo, transformada pelo Espírito Santo em conformidade com a Tua Palavra. Intercedemos por cada pessoa que assiste a esse culto, pelas famílias e ministérios, pelos dons que recebemos e pela disposição de colocarmos esses dons a Teu serviço. Que possamos Te adorar e bendizer todos os dias a nossa vida. Acolhe, Senhor, a nossa oração quando clamamos pelas autoridades dos nossos estados, do nosso país e do mundo. Que percebam as necessidades do povo e sejam responsáveis no cuidar das pessoas. Ouve, Senhor, também o nosso clamor pelas pessoas que conhecemos que estão doentes, enlutadas e em sofrimento. Que cada um e cada uma, em sua angústia, sinta Teu abraço acolhedor e Teu amor imensurável. Perdoa-nos quando nossas vozes são usadas para agredir, maldizer, ofender e murmurar. E quando apenas palavras bonitas saem da nossa boca ao cantar. Mas nosso coração está machucado, amargurado e cheio de falta de amor. Limpa nosso coração e nos dá a verdadeira vida. Clamamos também a Ti, ó Deus, por aquelas pessoas que estão longe de Ti e da comunhão e comunidade. Da que sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo e renovem a sua fé e o seu comprometimento contigo. Assim, confiando em Tuas promessas de graça e misericórdia, tudo mais que está em nossos corações, incluímos na oração que Teu Filho nos ensinou a dizer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dá hoje e perdoamos as nossas dívidas. Assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebemos a bênção do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor respondeça o Seu rosto sobre Ti. Que o Senhor tenha misericórdia, misericórdia de Ti. E o Senhor, por sobre Ti, levante o Seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor tenha misericórdia, misericórdia de Ti. Que o Senhor tenha misericórdia de Ti. E o Senhor, por sobre Ti, levante o Seu rosto e te dê a paz. O Senhor, por sobre Ti, levante o Seu rosto e te dê a paz. O Senhor, por sobre Ti, levante o Seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor, por sobre Ti, levante o Seu rosto e te dê a paz. O Senhor, por sobre Ti, levante o Seu rosto e te dê a paz. O Senhor, por sobre Ti, levante o Seu rosto e te dê a paz. O Senhor, por sobre Ti, levante o Seu rosto.